Oi meninas, vídeo de hoje, o que vocês me pediram nessas últimas semanas, eu não sei o que que vocês assistiram, quem que vocês viram, o que que foi, mas vocês estão só me pedindo de tênis na academia no dia a dia. Ai gente, deixa eu falar primeiro, minha estante não tá pronta, tá? Olha, tá aqui tá dois vasos de flor acumulado, aqui tá uns negócios, aqui que eu só larguei. Lembra que eu prometi pra vocês que eu comprei essa estante e coloquei atrás de mim pra ser cenário, pra eu poder gravar aqui na Corte em Brasil? E eu falei pra vocês que eu vou decorar ela, quem vai decorar pra mim é a Cielo Madacasa, a Marli, e até agora a Marli não teve tempo, gente, nós não estamos se achando pra decorar essa estante, então eu finguei umas coisas ali, o que importa é a minha plaquinha de 100 mil seguidores e pronto, e o resto que interessa é o conteúdo, né gente, vamos lá. Oi meninas, meu nome é Luciane Cachins, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos, sou proprietária da marca Corte em Brasil, e sim, nós vamos falar do tênis de academia no dia a dia. Cada vez isso está mais em alta. Quem é que criou isso? Foi no desfile de Chanel e Dior, essas duas grifes lançaram essa proposta, justamente eles criaram esse estilo, poderíamos dizer um estilo high low, de tênis de academia, com seda, com renda, com vestido floral, alfaiataria, até com vestido de noiva, meninas. Mas, pasmem, no desfile da Chanel, a noiva estava de tênis de academia. Vocês têm noção do que é isso? Pra onde que tá indo a moda? Mais uma vez, vão me perguntar, pode? Pode, menina? Uma primeira coisa que vocês têm que entender, que pode tudo, nós podemos o que nós quiser, já falei, eu já tô cansada de falar isso pra vocês, esquecem estilo, esquecem idade, vocês têm que usar o que vocês gostam e o que fica com cara de vocês. Eu super usaria um terninho em alfaiataria com o meu tênis da academia da Adidas, eu super usaria. É vocês que têm que saber se vocês gostam disso ou não. Gostou? Faz uso, gente. Gostou? Coloca e abraça isso. O tênis que eu tô falando pra vocês é aquele tênis de corrida, é aquele tênis coloridão que você usa na academia. O que que eu tenho percebido? Quando o look é mais apagadinho, quando o look é mais em tom neutro, elas costumam usar um tênis mais aceso, um tênis mais colorido, um tênis em cores mais vibrantes. E ao contrário, quando o look é vibrante, elas colocam o tênis, por mais que seja a carona da academia, um tênis mais em tonalidades mais neutras. Elas tentam fazer o equilíbrio. Acho muito legal isso também, fazer o equilíbrio. Marcas, marcas vocês usam a marca que vocês quiserem, contanto que ele tem a cara de academia. A única coisa que eu vou falar pra vocês, que eu percebo, tá? Se vocês entrarem em Pinterest e derem uma olhada em looks com tênis de academia, ou tênis de academia no dia a dia, enfim, vocês vão notar que os tênis estão em bom estado, tá, gente? Tênis em bom estado, não tem nada de tênis esfarrapado. Porque eu tenho os tênis de ir pra academia que, Senhor Jesus, creto. Vocês têm que pensar nisso, que não esteja sujo, esborrachado, cadarço meio rasgado. Não, é tênis mara. Se vocês derem uma olhada, eu sei que eu falo sobre moda feminina apenas, mas esse tênis de academia, nos looks masculinos, eles estão sendo usados com terno. Então vocês vejam aí o contraponto, como é que é. De novo, falando nessa quebra de paradigmas que só pode isso, só pode aquilo. Não tem só pode isso, só pode aquilo. Gente, você usa o que você quiser. Tô falando tanto de homens quanto de mulheres. O que mais fica legal mesmo nisso, o look com o tênis de academia, é justamente essa mistura da renda, do tule, da pérola, dos babados, do vestido alfaiataria, da roupa alfaiataria, do terninho, da roupa formal, uma roupa formal com o tênis de academia. É isso que é o glamour da coisa. É isso que deixa o look diferenciado. É isso que é a ousadia do look, entendeu? É isso que deixa o tchan da coisa. Eu confesso pra vocês, como eu já falei pra vocês, como eu sou muito adepta ao tênis, eu vou tentar montar um look pra vocês. Eu vou pegar o meu tênis de academia e vou dar uma juntada, vou montar looks. Ah, é melhor ainda. Eu vou lá na RAC, vou pegar uns 5 tênis da academia Mara e vou montar 5 looks pra vocês e vou fazer o IGTV. O que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar pra vocês looks mais reais, dentro das peças da Corte em Brasil. Que são peças básicas, que são peças reais, tá? Pra ver o que é que vocês acham. Vamos juntar com saia, com vestido, com calça e cigareta, com terninho, com tudo, tá? Vou tentar fazer essa semana ainda. Muito legal isso. Tá muito em alta isso. Podem usar. Como eu já falei pra vocês, preferem os neutros, preferem os mais fantasiados, mais coloridos, mas é vocês que mandam, tá? É vocês que mandam. Mas sim, isso tá em alta. Sim, pode usar. Sim, não tem idade pra usar. Não tem lugar pra usar. Vocês usam aonde vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, com a idade que vocês tiverem. Pronto, acabou. Eu sempre falo isso pra vocês. A gente pode o que a gente quiser. Ah, mas pode? Pode. Pode. Você pagou o teu tênis, o tênis é teu, a roupa é tua, você é dona da tua vida, você usa aonde você quiser. Nós podemos. Tá bom, meninas? Então, coloquei um monte aqui nos dois lados, coloquei um monte de ideias pra vocês, desse look pro dia a dia com o tênis da academia. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau, tchau. Tchau.